Esse jogo é muito grande, um jogo que hoje a gente está fora da classificação, passei com 12, a gente sabe que esse jogo aí a gente ganhando a gente volta à liderança, temos que fazer de tudo, acho que hoje já teve uma conversa bastante longa, o treinamento já foi completamente diferente, deu para anotar isso, então a gente sabe que a gente vai entrar, a sensibilidade é grande, mas tem certeza que o grupo inteiro vai reagir bem e vai corresponder toda essa sensibilidade e fazer um grande jogo. Tiago, me ajuda aí rapidinho para tomar o escala do Santa Cruz e do Rio Grande do Norte, não é? Para falar a verdade, eu vou me preocupar com os dois atacantes, o Tiririca e o Pantera, então é ali onde eu me preocupo mais, a gente não sabe o que vai ter, então eu sei que eu tenho que marcar esses dois, então a minha função vai ser esse daí, então eu posso te dar esses dois não. Além de ser um jogo de seis pontos, passou a ser um jogo decisivo para o Santa Cruz, já que o Santa Cruz hoje ocupa a terceira colocação no grupo? Pode falar, é importante, a gente tem que ganhar para a gente voltar à liderança, senão se a gente perder, a gente fica fora dos três e acaba complicando um pouco, a gente sabe que ainda está longe, também não vamos falar que vamos ganhar esse jogo e a gente já vai estar classificado, mas a gente sabe que esse jogo é de uma das importâncias maiores que vai ter nessa fase para a gente. Pô Tiago, e quanto preocupa o grupo estar fora da zona de classificação? Se preocupar, preocupa, porque a gente sabe que se a gente não classificar, acaba o campeonato para nós e acaba o ano, então a gente sabe da responsabilidade que tem, a gente sabe que a gente tem esse peso nas costas, a gente foi campeão pernambucano, a gente sabe que a gente é o time a ser batido, então a gente vai entrar, vai tomar toda a atenção para a gente fazer um grande resultado e voltar a jogar como a gente jogou no Pernambucano. No Pernambucano, você prometeu ao torcedor, quando o time estava fora da zona de classificação para a Série D, que ia se classificar, tanto é que conseguiu agora, você faz a mesma promessa ao torcedor? Não, não, prometi e ainda permaneço com a minha promessa, acho que esse é o último ano que o Santa Cruz disputa a Série D, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Tiago, mudando para o ponto de assunto, quanto é a desmoralização, não o zagueiro ser o artigo do time? Os atacantes podem ser, para mim é bom demais. Eu venho sendo feliz, tenho 14 gols, já tenho em muitos lugares, atacantes com 5, 6, 8, comemorado, e tenho 14, então acho que é bastante, assim, para mim é gratificante, ainda mais que por ser um cara que fica lá atrás de marcar nada. Então, dois, três gols de pênalti e o resto de bola rolando, então, fico bastante feliz de entrar finalizando, espero já aumentar ainda um pouco mais. O melhor é que a sua principal concorrência foi embora, que era o Gilberto, né? Ele tinha 13, até acabei empatando ele, acho que lá no Inter ainda não fez gol, né? Então, até deixei ele para trás. E o Cunha, acho que é o segundo, acho que é o vice-artilheiro, se não me engano, está com 7, né, metade. Então, espero, com certeza, que se ele dobrar, eu vou ter já aumentado, então ele não vai chegar, espero acabar essa temporada com acesso e conseguir seu agilidade, a equipe do Alívio.